Diggs, agora, o que que faz seu coração bater? O que que você quer? Eu não sei, eu... Para logo, para de pensar, fala a primeira coisa que vem na sua cabeça... Não, não... Fala, Monsguer! Eu não sei, 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 eu não sei Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir Ok, você entende?